Eu sou do rancho da alegria Vou pelas ruas sem fantasia Venha comigo quem quer cantar Abandone a tristeza e cai nesse rancho Vem brincar Seja mais um amigo que vai a cidade alegrar Eu sou do rancho da alegria Vou pelas ruas sem fantasia Venha comigo quem quer cantar Abandone a tristeza e cai nesse rancho Vem brincar Seja mais um amigo que vai a cidade alegrar Tem mocidade, mas tem saudade Da marcha rancho que se cantou Deixa a calçada e vem comigo Seja mais um amigo que vai a cidade alegrar Abandone a tristeza e cai nesse rancho Vem brincar Eu sou do rancho da alegria Vou pelas ruas sem fantasia Venha comigo quem quer cantar Abandone a tristeza e cai nesse rancho Seja mais um amigo que vai a cidade alegrar Tem mocidade, mas tem saudade Da marcha rancho que se cantou Deixa a calçada e vem comigo Seja mais um amigo que vai a cidade alegrar Da marcha rancho que se cantou Peter Leyour